Cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar os novos pares, cumprimentar a vereadora e os colegas que estão fazendo sessão remota também e todos os funcionários da Casa de Leis e quem está nos assistindo. Bom, vou ser muito breve, até porque, como disse o doutor Nardi desde o começo dessa sessão, são muitos requerimentos recorrentes que eu vejo aqui, até da gestão passada e hoje coincidindo requerimentos dentro da própria sessão, então eu vejo que os vereadores realmente estão antenados, a população buscando quem são os representantes, na verdade, genuínos do povo, e esse requerimento ele teve ali a procura da equipe gestora da escola estadual na Sibicure, e quando nós pedimos, a gente olha a pauta das sessões, a gente vê muitos requerimentos dessa natureza, solicitando lombadas, redutores de velocidade, e é claro que a gente, nós não sabemos, é o engenheiro do trânsito que vai ali avaliar se realmente aquele local porta uma lombada, se cabe uma lombada, mas tirando essa questão ali técnica do local, eu quero aqui enfatizar que realmente dentro da nossa cidade se faz necessário alguns redutores de velocidade, mas também se faz necessário que quem dirige os carros tenha um olhar, tenha uma consciência maior, como o próprio corpo do requerimento diz aí, são lugares que as pessoas, os motoristas façam em alta velocidade, e no caso que eu estou solicitando aqui, sendo a voz da população da comunidade escolar do Nassibicure, é uma escola, então aí é que tem a consciência também da população, na verdade nós dentro da via pública tem um certo limite de velocidade, mas a gente acaba vendo, até o dia que eu estive em visita à escola estadual Nassibicure, realmente o trânsito ali é intenso, é, mas a velocidade é maior ainda, e aqui de nada vai adiantar um redutor se não tiver também a consciência do motorista que ali tem escola, tem alunos, são crianças, são jovens, e realmente essa comunidade escolar, ela se faz mais intensa em alguns horários, então eu quero pedir aqui sim, o atendimento do poder público em relação a este local, que é uma escola, mas eu também quero pedir a consciência dos motoristas para que reduzam a velocidade, principalmente, ou andem, trafeguem na velocidade que está dentro dos seus limites, até para não colocar principalmente a nossa população em risco, e claro, né, pretendo, quero aprovação dos nobres pares, e também que o nosso governo, o nosso executivo, possa olhar aí os lugares que melhor atendem a nossa população, e claro, tenho certeza que o nosso engenheiro de trânsito da Indurbi vai ter esse olhar o mais rápido possível, porque no caso aqui nós estamos falando de uma escola, ressalto aqui a importância dos nossos estudantes e a segurança dos mesmos. Muito obrigada e espero aprovação.